Olha, atenção para tudo! A venda dos ingressos para o show do cantor Belo aqui em Manaus estão chegando ao fim. O cantor realiza neste sábado, na Arena da Amazônia, um show para os amantes do pagode. O evento acontece a partir das 8 horas da noite. Somente Belo promete realizar um show de mais de 4 horas de duração. E além dele, também subirá no palco o Grupo Estrelas, o cantor Mikael, Prata Filho e outros artistas. Quer saber mais detalhes sobre este evento? Acesse portalcm7.com. Continue também nos acompanhando aqui, nas nossas redes sociais. Portal CM7, Manaus e o Mundo cabem aqui!